É Vida e Saúde começando, começando também mais uma semana, tudo bem por aí? Que bom que você já tá aqui ó, ligadinho na Novo Tempo, agora acompanhando o Vida e Saúde, a gente fica muito feliz quando tem sua companhia, ainda mais pra aprender a como cuidar da sua saúde, da saúde da sua família, né? Muito bom! E no programa de hoje a gente vai aprender como os idosos podem ter inúmeros benefícios físicos e mentais ao praticarem exercícios de força, olha só! Então eu já quero que você até coloque aí o seu tênis, a sua roupa de ginástica, porque vai ter um treino aqui com um especialista e logo depois já tem circulação ativa com a Tânia Santos, que também já está preparada aqui nos bastidores. E na receita, gente, tem um delicioso bolo de cacau com capim-limão, pensa nessa combinação! E quem vai ensinar pra gente é a chefe Arlete Júlio, olha só! Bom pra começar a semana, né? Já fazer aí um café da tarde com esse bolinho, hum! Vamos lá? E antes a gente vai pegar aqui a meditação, maravilhoso Deus! Você sabe, né, que a gente gosta sempre de trazer uma reflexão aqui antes de começar o programa? E hoje, dia 19 de junho, tem aqui a meditação Gratidão na Eternidade. O verso tá lá em Daniel 12, 3 e diz assim... Você já conseguiu aí ter esse vislumbre, imaginar como que será o céu? Será que a gente vai estar com o coração cheio de gratidão? Eu fico imaginando estar no céu, encontrar com o nosso maravilhoso Deus, Imagina com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas que a gente ama, a gente tem que se preparar dia a dia pra esse grande encontro. Como que tá aí? Tá se preparando? Se não, vamos nos preparar, porque eu também quero te encontrar lá, viu? Acho que o céu vai ter boas surpresas e vai ser muito bom se a gente estiver lá com as pessoas que a gente ama. Então vamos nos preparar, combinado? Gente, Vida e Saúde tá começando nessa segunda-feira, é 30 segundos, e a gente já volta com muito mais pra você. Até já! Agora sim, já estamos de volta. Foi rapidinho, né? Tá preparado pra aprender as dicas de hoje pra cuidar da sua saúde? A gente tá aqui recebendo o profissional de Educação Física, Jackson Vilas Boas, é isso, Jackson? Isso, é isso mesmo. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Que alegria, viu, ter você por aqui. Muito obrigado, espero contribuir pra esse pessoal aí. Legal. Olha, gente, o Jackson, ele é amigo do Dida, viu? Vou até falar que foi uma super indicação, você treina o Dida também? Não, a gente treina na mesma academia. É, o Dida falou super bem do Jackson, falou, não, esse é o cara que você precisa ter lá no Vida e Saúde, a gente se conheceu e tô muito feliz de ter você por aqui, Jackson. É uma honra estar aqui. Olha só, e eu já quero que o pessoal de casa participe também, então vou lançar aqui a pergunta e a pergunta de hoje é, o que te impede de praticar exercícios? Resumindo aqui, ou deixando no português mais claro, qual que tem sido a sua desculpa aí, hein? É alguma dor, é preguiça, falta de companhia, ou você tá praticando atividade física aí? Se sim, comente aqui pra gente como que a atividade tem mudado a sua vida. O nosso WhatsApp, ele é 129-8266-0004. Então, já salva o nosso contato, manda aqui sua interação, o Jackson também vai responder algumas dúvidas, se for possível te ajudar. Tá bom? E aí, olha, pra começar aqui, ô Jackson, a gente tá falando sobre atividades pros idosos, né? E a gente vai focar hoje sobre atividades de força. O que seriam esses exercícios de força? Concentra só numa musculação? Legal. Isso é muito interessante falar porque a gente normalmente leva pra esse caminho, dentro de uma academia, atividade física, exercício físico pra força, somente dentro de uma academia. Só que quando a gente fala de um idoso, a gente sabe que as limitações são diferentes. Então, talvez uma dificuldade que ele sinta pra levantar de uma cama já pode ser considerado um exercício de força. Tarefas diárias, como guardar uma compra, limpar uma casa, lavar uma louça, ele já está tendo muito esforço físico ali e isso já se enquadra em ótimos benefícios pra eles. Inclusive, a gente vai, no decorrer aqui, pontuar alguns, né? Legal. E você pontou isso, eu até lembro também na hora de pendurar uma roupa no varal, né? Fazer esse movimento de levantar o braço. Compras no supermercado também, né, Jackson? Tem que pegar aquele peso. Tudo isso, se a gente não prepara o nosso corpo, pode ter dificuldade ao longo da vida, né? Sim, com toda certeza. São atividades funcionais, né, do nosso dia a dia, que a gente acaba não tendo ela como uma extrema importância, só que é fundamental a gente ter esse fortalecimento pra conseguir fazer de forma segura. Guardar uma compra, guardar, pendurar uma roupa, vir com as sacolas, né, do supermercado sem nenhum desconforto. Legal. Agora a gente quer envelhecer com saúde e a gente sabe que conforme vai envelhecendo, a gente também vai perdendo um pouco de densidade óssea, né? Nesse caso, esses exercícios podem ajudar a manter ou como que ele pode favorecer? Contribui também, porque a contração muscular vem devido a uma tensão que você vai ter contra a sua musculatura e a sua estrutura óssea. Essa compressão gera um fortalecimento ósseo muscular e articular. Então por isso que a gente fala que é muito importante um exercício justamente pra isso também, porque no decorrer dos anos vai perdendo essa densidade óssea, pode gerar outros problemas, só que com a atividade física controlada a gente consegue aí fazer uma manutenção de forma segura pra eles. Legal. Ô Jackson, e tudo isso que você falou vem contra uma modinha, né? Que a gente tá achando que assim, que exercício é só pela parte estética. Ah, é porque eu preciso emagrecer. Também ajuda, né? Ajuda o corpo a ficar bonito, ajuda na estética. Mas é muito mais do que estética, né? Com toda certeza. Inclusive a gente vai começar a ver outros benefícios aqui. Você me acompanha? Olha, o primeiro deles, que é fundamental em qualquer idade, eu acho que não é só pro idoso não. Olha só, ajuda a manter o cérebro em alerta. Olha só. Por que que isso acontece, Jackson? Porque a atividade física, ela aumenta a nossa circulação sanguínea e também a nossa oxigenação. E essa oxigenação indo para o cérebro, mantém em funcionamento com mais eficiência e reduz os riscos pra doenças ao longo da vida, como Alzheimer, mal de Parkinson. Então a atividade física é extremamente importante justamente pra isso. Então uma pessoa sedentária já tá tendo prejuízos nesse caso. Com toda certeza. Olha só. Outra coisa que você já comentou aqui, mas eu quero que você se aprofunde mais no assunto, é fortalecer os ossos. E aí? Sim, é como a gente tava comentando, né? O estímulo físico, a compreensão da nossa estrutura física, que vem ali com a carga que a gente tá utilizando, ou o nosso próprio peso, já é extremamente importante. Porque isso gera uma contração muscular, essa contração também leva uma tensão para os seus ossos. Assim você consegue ter essa reestruturação, essa recalcificação e no decorrer das atividades que você for exercendo, você vai ter ótimos benefícios. E vai reduzir aquela perda que a gente tem caso não faça nada. Então como você mencionou, uma pessoa sedentária, ela está sendo mais penalizada do que aquelas que fazem um tipo de atividade física. Então é que uma pessoa com osteoporose vai se beneficiar também. Com toda certeza. Que legal. E vocês vão ver, né gente, porque a gente tá falando aqui de idosos, mas na verdade, quanto que a gente já começa a perder essa massa aí, Jackson? A gente chega ali numa faixa etária de 30 para 40 anos, as mulheres a partir da menopausa, então ela já começa a ter uma redução hormonal e já começa a ter essas perdas ósseas, principalmente as mulheres. Ai, 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 tá vendo gente? 30 anos, não é só idoso não. Olha só, outro ponto que eu achei muito legal, que é evita a depressão. Eu acho que ainda mais nessa fase, né? Porque às vezes os filhos já saíram de casa, ou moram mais longe aí dos filhos, da família. Acaba aqui, parece que ficam meio solitários assim, né? E vai muito além da atividade em si, e sim da socialização que ela vai ter com outras pessoas. Com a produção de endorfina que ela vai ter com a atividade física. Então não é só ali, a atividade física sim, vai gerar benefícios para ela, só que a socialização é um conjunto, né? Aquele conjunto que o meio ambiente vai proporcionar para ela. Ela vai se sentir melhor, vai se sentir mais saudável, vai melhorar a sua respiração, vai melhorar a sua locomoção, e assim ela vai conseguir manter a funcionalidade dela diária e consequentemente deixa ela mais feliz, para que ela se sinta mais independente. E não aquela pessoa dependente que não consegue fazer quase nada. Querendo ou não, ela sofre com isso, né? Sente triste com isso. Sim, e antes da gente ir para o próximo, eu quero até que você comente aquele caso de um, ia falar um paciente, né? De um cliente seu. A gente tem um senhor que ia para a academia de muleta, ia três vezes na semana para a academia e duas vezes ele ia para fazer hemodiálise. No decorrer dos treinos dentro da sala de musculação, claro, com a supervisão de um profissional, de acordo com todas as suas limitações, no decorrer desse protocolo de treino, a felicidade dele era chegar na academia sem a muleta. Então, a primeira vez que ele fez isso, ele chegou fazendo uma festa, chegou procurando os professores para mostrar, hoje eu vim sem muleta, e ele com a filha dele, ambos são de idade. Então, ele chegava todo contente para mostrar que ele está progredindo, ele está evoluindo. E dentre todas as restrições que ele tinha, todos os problemas que ele tinha, ele tirava ainda assim três dias da semana para ir na academia, porque ele viu que isso era muito importante para ele e que os resultados iam contribuir positivamente em outro processo que ele estava fazendo. É, e eu achei legal essa questão dele querer mostrar para os amigos da academia, né? Porque tem esse social que faz muito bem para a gente. E dá muito orgulho para a gente, tanto é que a gente mostrou ele para várias pessoas, tipo, olha que todo mundo via ele chegando de muleta. Então, quando ele passou a chegar sem, todo mundo ficou surpreso, vários alunos iam lá dar parabéns para ele. Já foi um incentivo para ele também. Já entra na questão da depressão, como ele se sentia antes e como ele está se sentindo agora. Com esse incentivo de todos, com essa visualização de todos, essa parabenização, né? Que legal. E com isso também, olha, que a gente tem aqui, que com certeza ajudou aí esse seu cliente, né? Perfeito. Reduz o risco de quedas. Isso acontece devido ao fortalecimento muscular, devido ao fortalecimento articular. A atividade física, ela vai melhorar a própria percepção dela, o cognitivo dela. Então, ela vai ter mais estabilidade, vai ter mais segurança ao se locomover, vai ter ao fazer tarefas diárias. Aquilo que ele poderia, no decorrer dos anos, sentir mais insegurança. Com um fortalecimento muscular, articular e ósseo, ele vai começar a desenvolver aquilo de uma forma mais segura. Então, a atividade ali também traz muita segurança. Esse é outro benefício, né? E pra encerrar essa dinâmica, mas são muito mais benefícios, né? Aqui, ó, melhora a função pulmonar e cardíaca. O porquê isso acontece? Porque o nosso coração, quando a gente está se exercitando, ele é um músculo e bombeia mais sangue para o nosso corpo por completo. Então, automaticamente, a gente deixa essa musculatura do coração mais fortalecida. Então, você consegue ter uma melhor oxigenação por conta do exercício físico, devido à oferta de oxigênio que você vai ter. Melhorando a circulação sanguínea, você consegue distribuir com muito mais facilidade oxigênio e nutrientes para o seu corpo inteiro. Então, isso trabalha em conjunto, tanto a questão da respiração quanto a função do coração. Então, a atividade física vai melhorar a sua frequência cardíaca, vai treiná-la e também vai potencializar a sua oxigenação. E os dois em conjunto vai trazer muitos benefícios. E quando você fala que melhora essa função cardíaca, é ficar livre de infarto, por exemplo, ou outros problemas, isso também pode auxiliar? Sim, contribui. Por quê? É uma musculatura. O coração é uma musculatura. Então, quando você tem ali um... tem na sua rotina a atividade física, aquele do seu músculo está bem fortalecido. Ele está bem preparado para bombear sangue para o seu corpo inteiro. Quando isso não acontece, é uma musculatura fraca. No decorrer do tempo, a gente precisa de nutrientes no nosso corpo por completo. Então, ele sofre mais para fazer esse bombeamento. Então, quando você tem ele bem fortalecido, você reduz alguns riscos, sim, e melhora também a sua nutrição, né? A nutrição do seu corpo por completo, por conta da circulação sanguínea. Ai, poxa, que legal. E olha, o pessoal está gostando, viu? Já chegou aqui até uma interação. Vamos colocar na tela? Quero saber quem está falando com a gente. É a Cláudia. Olha só. Eu pratico atividades físicas e tenho me feito muito bem. Tenho um sono mais tranquilo, mais disposição e tento praticar quatro vezes na semana. Olha só que exemplo, Cláudia. Obrigada, um abraço para você. Obrigada por dividir com a gente sua experiência. Legal aí o exemplo da Cláudia, né? É muito interessante isso que ela falou. Porque hoje, para uma pessoa sair do sedentarismo, ela pensa, ah, não consigo ir na academia, ficar uma hora. Mas hoje é comprovado que duas horas e meia por semana já é o suficiente para tirar uma pessoa do sedentarismo. O que seria as duas horas e meia por semana? Você pode diluir de segunda a sexta, fazer 30 minutos por dia. Assim você já consegue ter uma rotina ali e nos finais de semana você consegue descansar. Mas caso você queira, pode sim. Não vai ser prejuízo, pelo contrário. Se você manter isso aos finais de semana. Só que 30 minutos você já consegue adequar a sua rotina. Pois é, é mais fácil quando pensa assim, né? Não tem uma hora, uma hora e meia. Não, 30 minutos você já consegue gerar um estímulo. Legal, tem mais interação, Jackson. Vamos ver quem está na tela? Olha só, é a Suelen que está mandando aqui para a gente. O exercício físico feito em casa é tão eficaz quanto o exercício feito na academia? Olha só, eu acho que até você já tem algo para demonstrar para o pessoal de casa que vai ser muito eficaz, é isso? Sim, com certeza. Claro que na academia nós temos outros equipamentos que a gente consegue dar um direcionamento, a questão de carga, a questão da biomecânica. Mas em casa nós conseguimos ter ótimos resultados. Tivemos um exemplo há um tempo atrás por conta da pandemia que conseguimos executar muitas atividades e foi aprimorado ainda mais exercícios em casa. Então hoje é possível a gente montar um protocolo, inclusive eu tenho alunas que treinam em outro país que treinam em casa. E com o que ela tem em casa a gente consegue sim dar um direcionamento e chegar em um ótimo resultado. E hoje você está trazendo uma proposta aqui para fazer exercícios em casa mesmo, né? Para o pessoal, a gente está falando aqui qual que é a sua desculpa, então hoje você não tem desculpa. Quais seriam os exercícios? Quais seriam os que você vai demonstrar para a gente? Legal, eu vou utilizar uma cadeira. Ok. Você pode pegar uma cadeira da sua casa, como essa daqui, sentando nela, você já consegue gerar um estímulo nessa região superior da sua coxa. De que forma? Pode ser unilateral, fazendo uma extensão. Dez, você consegue fazer dez movimentos e segurar por dez segundos de forma isométrica. Se você sente algum incômodo no joelho ao executar esse movimento, verifique a amplitude que fica mais confortável para você. Opa, aqui em cima eu sinto um desconforto. Aqui não. Você consegue explorar, porque essa movimentação e a tensão isométrica já vai ser eficiente para a sua musculatura. E também pode fazer do outro lado, assim como as duas pernas em conjunto. Outro exemplo que vocês podem fazer em casa, é pegar uma almofada, coloca ela entre as suas pernas e aperte. E volte. Aperta e volta. Esse movimento você trabalha toda essa região do interior da sua coxa. Assim, melhora muito o fortalecimento, que é uma musculatura estabilizadora, tá? Tá, esses seriam dez repetições mais ou menos? Isso, você faz dez repetições. Para um lado, segura por dez segundos. Dez repetições, segura por dez segundos. E essa da perna? As duas. As duas de uma vez. Essa da almofada seria por quanto tempo? Você vai fazer dez movimentos segurando um segundo cada vez que fechar. Um, dois, sempre contar quando você fechar. Três, quatro. Você já consegue ter uma ativação nessa região interior da sua coxa, tá? E utilizando uma cadeira. Uma cadeira lá na sala de jantar. É, a gente está utilizando a cadeira, mas você pode fazer. Dá para fazer no sofá, sentadinho, tá? Exatamente, pode fazer no sofá. Como outro exemplo aqui, no sofá, onde você vai ter mais segurança, você pode fazer. Sentar e levantar. Ah, mas eu não posso fazer um agachamento. Mas a gente senta em algum lugar. O tempo inteiro. A gente precisa. Na cama, né? Exatamente. Então, esse movimento de sentar e levantar. A postura. Já é o suficiente. Caso você sentir algum desequilíbrio, você já está sentado. Não corre o risco de fazer no livre e acidentar. Então, esse movimento é o suficiente para você trabalhar essa região. Superior da sua coxa e também o glúteo. E já é um estabilizador muito importante. Legal. Para a gente, tá? Utilizando também. Tem mais, né, Jackson? Eu vou até empurrar aqui o nosso display para você ter mais espaço para demonstrar o próximo exercício. Qual seria? Eu vou utilizar aqui, ó. Um cabo de vassoura que todo mundo tem em casa. Tá? Você segura ele um pouco mais na lateral do seu ombro. Você vai fazer o movimento para cima e volta até o meio. Aqui você vai trabalhar toda a sua musculatura do ombro. E vai ganhar mais mobilidade. Porque no decorrer do tempo e com a nossa postura, a tendência é que a gente deixe o nosso ombro cair muito para frente. Então, a gente perde essa mobilidade até mesmo na hora de levantar os braços. Então, aqui você consegue explorar a amplitude do movimento e trabalhar essa musculatura. E é o que vai já ajudar a pegar alguma coisa mais alta no armário, a roupa que eu falei. Eu estou aqui com um cabo de vassoura muito leve e eu já consigo sentir a tensão na minha musculatura. Você pode fazer 10 movimentos e segura aqui de forma isométrica por mais 10 segundos. Você vai ter um ótimo resultado no seu ombro, um fortalecimento articular na articulação do seu ombro. Legal. Tem mais ainda? Tem mais um. Você pode fazer tanto em pé quanto deitado. Eu vou fazer deitado e depois eu mostro em pé. Deita apoiado no chão, lateralmente, e você vai fazer uma abdução. Sobe e desce. Controla bem o movimento, não despenca, não sobe com tudo. Movimento bem controlado. Você vai trabalhar toda essa região lateral. Na cadeira, nós trabalhamos a região interior, agora trabalhamos a parte lateral. Caso seja desconfortável para vocês deitar no... Pode ser no tapete, estamos utilizando um colchonete, mas você pode fazer no tapete, no chão, onde for mais confortável. Só uma dúvida, se a pessoa tem dificuldade de ter mais essa amplitude de movimento, tem o mesmo efeito fazer um pouquinho? Já é o suficiente, porque essa falta de mobilidade, ela vai ganhar no decorrer do tempo, quando ela for executando esses exercícios. Legal. Caso for desconfortável, como você falou, deitado, não consigo ter essa amplitude. Ela pode fazer em pé, pode apoiar em algo. Apoiar em uma cadeira, em um armário. Vou utilizar essa cadeira aqui como exemplo. Pode, pode puxar aí. Vou colocar ela aqui. Eu posso apoiar e fazer o mesmo movimento que eu fiz. Deitado, eu faço em pé. Aqui eu estou trabalhando de forma isométrica essa perna onde estou apoiado e a contração muscular dessa perna. Então, eu faço 10 movimentos para cá, depois mais 10 movimentos na perna direita. É que você tenha a estabilidade na cadeira, caso sinta algum desequilíbrio. Dá mais segurança, né? Utilizei aqui, mas vocês também podem fazer utilizando... Deitado na cama. Está deitado na cama, me sinto mais seguro deitado na cama. Vai ter a instabilidade do colchão, mas se você não faz nenhum tipo de atividade física e está iniciando, o que importa é se movimentar, né? E não fazer... É para começar, né, Jackson? Ele está dando aqui um incentivo para você que não está fazendo nada, que está aí no sedentarismo. Ai, não dá para ir na academia, não tenho dinheiro, não tenho companhia e tal. Assiste esse programa de novo, faz companhia aqui com o Jackson. A Tânia tantas vezes faz atividades aqui com vocês, mas eu achei uma boa. Não tem colchonete, não usa desculpa. Faz igual ele falou, pega uma toalha, no tapete fofinho aí da sua casa, que dá tudo certo, né? Com toda certeza. Agora, você falou aqui a quantidade mais ou menos por semana, que é o mínimo. Sim. Então, 30 minutos seria isso? Isso, 30 minutos de segunda a sexta já é o suficiente para tirar uma pessoa do sedentarismo. Tá, esse circuito aqui que você mostrou, então, daria para ficar repetindo? Sim, dá, é sim. Eu fiz somente em um lado, para a gente poder mostrar para vocês. Mas se pegar dos dois lados, com o tempo de descanso ali de um minuto entre uma série e outra, executando quatro séries de cada, a gente levaria aqui aproximadamente 20 a 30 minutos de exercício. E vai variar conforme a sua recuperação. Caso ficar um pouco mais cansado, se recupera e continua. Bebe uma aguinha, né? Perfeito. Legal. Olha só, e eu perguntei para o pessoal de casa, né, Jackson? Ah, qual que tem sido aí a sua desculpa? O que te impede de fazer exercício? Teve gente que interagiu aqui. Vamos ver quem está na tela com a gente. A Sandra. Olha só, a Sandra está falando que a falta de motivação é o que me impede de fazer exercício físico. Poxa, Sandra. E aí, como que a gente pode motivar a Sandra, Jackson, para ela sair do sedentarismo? Esse é um comentário, é uma pergunta muito frequente. O que eu faço quando eu não me sinto motivada? Para ser bem sincero, dificilmente a gente vai ter essa vontade de nos levar ao desgaste, que seria um exercício físico. Mas a gente tem que olhar como um todo. Se ela analisar somente a forma física, ela pode, ah, não, está bom assim, a estética está boa. Só que a sua saúde, que é o que importa para você. Ah, mas eu não me preocupo muito com isso. Mas quem está ao seu redor, você se importa com eles? Como eles agiriam se você ficasse doente? Se a sua saúde não fosse boa? Você faltaria na presença deles? Então, se você não consegue ainda se enxergar, ter uma motivação própria, analisa quem está ao redor, faça por eles. Porque você com saúde é a mesma coisa de você entregar amor para eles. Porque você está se cuidando para poder cuidar de quem está ao seu redor. Para poder cuidar deles, viver melhor com eles. Seja a sua mãe, seu filho, seu marido, sua filha. Você estando bem, você vai poder entregar amor, saúde e influenciá-los a fazer o mesmo. Porque a gente, eu não quero, falta motivação. Só que quem está ao seu lado, se reclama de algo, você vai lá, não, mas tem que ir, tem que ir, sim. Então, faça por você. A sua família é uma boa motivação. E olha para a sua família. Eles precisam de você bem, da mesma forma que você precisa deles bem. Então, se a estética para você não é importante, mas olha pela sua saúde. Como é que está a sua questão do coração, do seu pulmão, do cérebro? Como é que está a sua circulação sanguínea? Como é que está a sua saúde mental? Então, analisa por estética, eu tenho certeza que você vai dar esse start aí. A gente está aqui para ajudar eles também, né? E outra, sabe? Você não tem aí uma vizinha, uma prima, uma tia ou filha? Pede ajuda, não tem problema não. Fala, olha, estou com dificuldade. Você sabe que para mim deu muito certo quando eu conheci a Tânia. Nossa, eu sabia que a Tânia ia passar em casa às 5 da manhã. Aí, às vezes, eu me desanimava. Mas eu falava, ah, não, ela já levantou, já se trocou, está me esperando. Parece que quando você tem, eu não tinha compromisso comigo, mas eu tinha com a minha amiga. Até a gente pegar o ritmo, isso ajuda bastante. Então, tenta ver alguém para te dar esse apoio por aí, viu, Sandra? Vai dar certo, vamos junto. Hoje, hoje eu recebo, inclusive, muitas mensagens dos meus alunos falando, nossa, hoje eu só fui porque eu tinha um compromisso com você. Pois é, é, parece que me ajuda. Porque se não fosse por você, hoje eu não iria. Já, a gente já teve treinos embaixo de chuva, dentro da academia. Mas ela falou, não, hoje eu não queria vir, mas eu só vim porque eu sabia que eu tinha um compromisso com você. Então, depois que sai, nossa, ainda bem que eu vim. É, e faz bem mesmo. Tem mais uma interação aqui, vamos ver quem está na tela com a gente. A Luzeni Ramos. Faço academia cinco vezes na semana e a minha vida melhorou muito. Até as dores que eu tinha, um sararam. Ela tem 57 anos, olha aí, Luzeni. E ela está, o diretor está falando aqui, está com uma fotinho da Zumba aí. Olha, que legal, parabéns. Está vendo que coisa boa? Tem um exemplo maior que essa. E dor é uma coisa que parece que começa a ficar frequente depois, né? Olha que resultado maravilhoso. E conforme passa as estações, assim, a gente sente mais dor. Principalmente agora, na época do frio, é onde começam as dores articulares, as dores nos ossos. Então, é muito importante a gente manter essa... O exercício até isso ajuda a eliminar essas dores. Olha só, que legal. Agora, para você, assim, falar para esse pessoal de casa, então, que está sem motivação, que às vezes não consegue, né? A gente viu aqui tantos benefícios. Qual seria o outro incentivo que você daria para o pessoal sair do sedentarismo? Você hoje, caso você esteja nessa situação de sedentarismo, a vida que você leva é a vida que você quer que continue ali até o restante da sua trajetória aqui? Acredito que não. Você quer ter, assim, uma vida ativa, ter a sua funcionalidade em dia. Você quer poder fazer tudo sozinho e não depender para tudo, para tomar um banho, para se trocar, para pentear um cabelo numa situação de uma mulher. Então, pense nisso, na sua funcionalidade. Caso você não esteja se sentindo bem, dá esse start. Comece a fazer uma atividade física que você vai mudar todo o seu comportamento, o seu meio ambiente e vai conseguir ter essa autoestima mais elevada e melhorar muito a sua questão de ansiedade, depressão. São coisas que vêm quando a gente fica muito tempo parado, que a gente vai reduzindo as nossas responsabilidades. Consequentemente, a gente fica com muito tempo livre. É, são muitos os benefícios, né? Muitos. Olha só, e se você quiser ir conversar mais com o Jackson também, ele tem aí o Instagram dele superativo, que é o arroba treinadorvilasboas, é isso mesmo, né? Pode mandar lá suas perguntas, ele vai estar disponível, pode dizer sim, para você responder o pessoal? Sim, eu deixo toda semana uma caixinha para mandar perguntas, o que você sente de incômodo dentro da academia. Às vezes eu deixo ali para as pessoas me mandar uma motivação, porque às vezes eu não preciso daquela motivação, mas eu compartilhando aquilo, pode ser o start para outra pessoa, talvez outra pessoa possa estar precisando daquilo. Então, quem tiver de dúvida, pode me enviar lá. Pode deixar, o pessoal vai interagir sim. Sim, mais uma vez, obrigada. E eu que agradeço. As portas estão abertas para você. Até uma próxima, Jackson. Muito obrigada. Gente, não acabou o treino por hoje, não. No próximo bloco, tem Tânia Santos com circulação ativa. E ainda hoje, a gente vai receber aqui a chefe Erlete Júlia, aquela querida, que vai ensinar um bolo de cacau com capim-limão. Já pensou nessa mistura? Deu bom, viu, gente? Fica aí, que a gente volta já já com isso para vocês. E aí E aí E aí E aí Tchau.